Música A síndrome do pânico é uma doença que tem componentes físicos e tem componentes emocionais. Então, é uma sensação iminente de morte, é um medo e uma ansiedade que toma conta da pessoa nas mais diferentes situações. No meio de um trânsito, no meio de uma festa, e a pessoa tem a sensação de que vai morrer e precisa ir para um pronto-socorro. Música